Boa tarde a todos. O meu nome é João Paulo Batalha. Eu conheço o professor Paulo Moraes e a doutora Teresa Serrano e outras pessoas que estão aqui na sala há algum tempo por uma militância comum que nós temos tido no combate à corrupção, nomeadamente na Associação da Referência e Integridade, que o Paulo Moraes foi um dos filmadores e um dos principais animadores. E, para além disso, tenho tido o privilégio de assistir aos outros encontros da Frente Cívica que já se realizaram em Coimbra e no Porto. Eu não venho aqui tentar fazer uma síntese do que tem sido dito nesses encontros. Felizmente, essa tarefa não vai competir. Mas eu tenho sentido, como estou a sentir hoje, muitas ansiedades, muitas angústias que as pessoas trazem e, naturalmente, para estes encontros. E, portanto, eu queria dizer, em primeiro lugar, eu não venho para o Funeral da República, mas trago uma proposta para a Frente Cívica e uma proposta para os membros da Frente Cívica, digamos assim. Nós estamos vindo aqui a falar, aqui e nos outros encontros, da entropia do poder político e da crise da democracia. Eu acho que nós sentimos essa crise todos os dias na nossa vida e, aliás, parece-nos que todos os dias há uma manifestação nova dessa crise. Aliás, ainda ontem, não sei se estavam a seguir os trabalhos parlamentares, houve uma grande comoção no Parlamento porque um secretário de Estado acusou um deputado de ter uma disfunção cognitiva temporária. Foi um grande escândalo para os deputados. E foi a notícia do dia. E eu cada vez sinto mais que a maior parte dos nossos deputados, se não todos, têm uma disfunção cognitiva permanente. E tudo que se traduz no facto de eles viverem uma agenda que não é nossa, em que aquilo que nos interessa a nós não nos inquieta a eles e aquilo que os inquieta a eles não nos interessa a nós. E isto é o problema de base do funcionamento das instituições democráticas hoje em dia. Estávamos a perguntar há pouco como é que chegámos aqui. Sem pretender fazer a análise histórica da evolução da sociedade portuguesa, há uma questão com a qual eu deparo no trabalho que também tenho feito no combate à corrupção sobre o funcionamento da sociedade. Como chegámos até aqui? E uma parte muito importante da resposta parece surpreendente, mas é a inércia. Nós chegámos aqui em boa medida por causa da inércia. E a inércia é a força daquilo que acontece quando nós não fazemos nada. Quando não há outra força que se oponha. E, na verdade, no seu mais elementar, a democracia é um sistema de conciliação de interesses. É um sistema em que as pessoas fazem ouvir a sua voz, manifestam o seu interesse e depois, entre todos, se conciliam os interesses e se decidem um rumo comum. E o problema que nós temos tido é que há um interesse que não tem sido manifestado. Há uma voz que não tem sido ouvida. E é a voz do cidadão comum. É a voz do interesse geral. E, portanto, nós temos responsáveis políticos que, fazendo o seu trabalho, estão a representar os interesses que se manifestam. Mas nós temos um problema fundamental que é dos interesses e do interesse geral que não está a ser manifestado. E, portanto, temos partidos cada vez mais que trabalham para os seus nichos eleitorais e, portanto, temos uma democracia de clientes e não uma democracia de eleitores e, muito menos, uma democracia de cidadãos. E, portanto, nós temos que alargar o debate público e o debate político. E, portanto, aqui vai a minha proposta para a Frente Cívica. Não vou sequer atrever-me a sugerir temas específicos para a Frente Cívica a tratar porque já há uma avalanche de sugestões. Mas o que eu tenho notado nestas intervenções e no debate que se faz também nas redes sociais é que há aqui um mérito muito grande na Frente Cívica que é ter pessoas conhecedoras de problemas, pessoas que estudaram as questões e que pretendem vê-las na agenda e, depois, muitos cidadãos anónimos que, eventualmente, não têm conhecimento especializado sobre esta ou aquela área mas têm uma vontade de participar e de fazer ouvir a sua voz. E, portanto, a minha proposta é que em tudo aquilo que a Frente Cívica decida tratar em todos os temas que entenda serem estratégicos e necessários e prioritários os trabalhos com as pessoas que conhecem os assuntos obviamente criando pontos para outras organizações da sociedade civil para as universidades, para os centros de conhecimento que têm o conhecimento para fazer propostas e avançar à agenda mas que, em simultâneo, em cada tema, haja uma preocupação específica em que tudo aquilo que for estudado e que tudo aquilo que for proposto seja explicado às pessoas, seja comunicado de forma o mais universal possível com grupos informais de pessoas que passem a palavra através das redes sociais, através de todos os canais que nós consigamos encontrar. E quero aqui fazer uma ressalva, não estou a falar de educação cívica que é uma questão de que se fala muito e em relação à qual eu pessoalmente tenho algumas reservas porque eu pessoalmente não me sinto autorizado a educar ninguém estou assim a falar de capacitação cívica como dizia o Paulo Moraes na intervenção nós termos a capacidade de nos chamarmos uns aos outros e de nos reunirmos uns com os outros e de aprendermos uns com os outros portanto, esta é a minha proposta para a Frente Cívica mas está aqui também uma proposta para os membros da Frente Cívica e que é um produto da reflexão que eu tenho vindo a fazer das intervenções que têm assistido neste encontro mas nos anteriores. Todos nós vimos aqui dar voz à nossa indignação e às nossas angústias e aos nossos medos e às nossas preocupações mas esta frente não pode ser um depósito de frustrações e de angústias e portanto, eu peço a cada um de vocês que traga as vossas angústias as vossas frustrações, os vossos medos, isso faz parte de nós mas que tragam também a vossa força e a vossa energia e a vossa vontade de se encontrarem uns com os outros e de juntos fazermos um caminho em comum o termo albergo espanhol não tem grande reputação em Portugal mas na verdade, qualquer organização cívica em qualquer parte do mundo é um albergo espanhol neste sentido em que cada um de nós só vai encontrar na Frente Cívica aquilo que cada um de nós trouxer para a Frente Cívica e portanto, se nós estamos frustrados e indignados com o mau funcionamento da democracia e das instituições representativas eu suspeito, tenho sido essa a minha experiência que a indignação tem um pavio brilhante, mas curto e arde de pressa e portanto, peço-vos que tragam também não só a vossa força, o vosso otimismo o vosso conhecimento e a vossa capacidade mas também a vossa alegria há uma expressão que foi usada pela Sofia de Mel Breiner a alegria do combate desigual que é uma expressão que a mim me diz muito sendo como tenho sido um ativista contra a corrupção sem qualquer coisa sobre combates desiguais e eu encontro muitas pessoas que têm também a experiência desse combate desigual e que por denunciarem corrupção e é também o caso do Paulo Moraes se veem perseguidas, se veem acossadas pela justiça, pelos tribunais, pelos poderosos por pessoas que geralmente estão sempre mais bem organizadas do que nós têm mais recursos do que nós têm mais acesso aos decisores ou são eles próprios os decisores mas é preciso fazer este combate desigual com a alegria de fazer o combate desigual com a alegria de estarmos pequenos face a poderes maiores mas a alegria de, nesse combate nos encontrarmos uns aos outros porque eu tenho tido esta experiência no trabalho que tenho feito na Associação de Transparência e Integridade e tem sido a experiência mais grata que eu tenho tido nesse trabalho é de perceber que cada vez que uma pessoa tenha coragem de levantar a voz para denunciar a corrupção ou para manifestar uma opinião impopular há sempre alguém que se levanta em apoio dessa pessoa e eu peço-vos também que no trabalho que façam com a Frente Cívica e no vosso ativismo acreditem nisto que as pessoas que se levantam corajosamente para dizer aquilo que os outros não querem ouvir nunca estão sozinhas e a Frente Cívica espero que sirva para isso para nos darmos a todos nós um espaço de reunião um espaço de encontro e um espaço onde mais do que possamos fazer arder a nossa indignação possamos fazer arder a nossa vontade a nossa força a nossa persistência para juntos fazermos algumas mudanças fundamentais na nossa sociedade Obrigado até Aplausos 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 Aplausos